A Lanzoca, porque tem que ser um nome psicotécnico, tá ligado? A Lanzoca, não. O cômico só no sapatinho. Esse é meu nome. Ah, não, acho que é muito meme, né? Não, vai ser esse mesmo, só no sapatinho vai ser meu nome. Em onde você tá indo só no sapatinho? Tchau.